Ai, Negoso, eu tô começando a ficar cansado, Negoso. Espero que a gente encontre alguma coisa legal por aqui. É, eu quero encontrar um deserto. Pra que você quer ir no deserto? Ah, pra eu poder ver o horizonte, porque no deserto não tem árvore. Eu vim falar que aqui também tem umas iguarias, tipo, tem uma pirâmide de alguma coisa. Tem a Cleópatas, uns bichos estranhos desses aí. Eu não tô ligado disso não, sei com suas coisas. Eu não sei, eu li um livro lá no Olimpo, lá, sobre esse negócio. Negoso! Ah, é um deserto, olha que coincidência. Ó, tem uns ca... Tem uns ca... Tem um calanguinho! É o Ticha, a lagartixa. É o Ticha, a lagartixa. Ó, podia dar pra pegar ele, mas não dá, não. Ô, Dengoso, olha só. Aquela areia lá, é misteriosa, Dengoso? Olha, que legal. A areia é misteriosa, pula nela. Pra quê? Dengoso, agora que eu lembrei, ela suga nós, Dengoso. Pá, cadê a pá, 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 pá. Ai, pronto, quebra, quebra, Dengoso. Ah, droga, o Dengoso ficou piso. Eu vou morrer. Não, Dengoso! Não, eu não vou deixar meu servo morrer. Meu servo não pode morrer, não, rapaz. Pronto, tá vivo. Servo? Sai daí agora. Obrigado, 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 obrigado. Ai, meu Deus do céu. O servo. Ô, tem um portal ali, mas a gente já entrou num portal. Tem Goso! Tem um bicho aqui! Um melo! Melo, o camelo. Melo, o cam... Por que o nome dele é Melo, o camelo? Não entendi. É porque ele é um camelo, é. Ô, Dengoso, você tá vendo um raio andando por aí? Eu não. Eu... Eu acho que eu tô ficando louco. Ah, é miragem, Dengoso, ouvi falar sobre isso. Quando você tá no deserto, você começa a ficar meio louco, entendeu? Ah, então eu sou louco. É, você já... Você não precisa ficar no deserto pra ficar louco? Você já é louco, já? Ah, eu sou louco. Ô, Dengoso, eu tô vendo que tem bastante esses camelos e esses cactos verdes loucão aqui. É, né? É, o cacto... Eu nunca vi cactos de outra cor, né? Eu tô vendo... Oi? Tô vendo uma pirâmide ali, Dengoso. Tô vendo uma pirâmide? Dengoso, não. Ó, eu acho que eu tô ficando louco, mas eu vi o Papai Noel correndo do meu lado. Ah, tá. O Papai Noel correndo do seu lado no deserto, né? Porque o deserto é gozo e o polo norte. Eu tô ficando louco, Dengoso. Eu acho que eu tô viajando. Ô, e parece que... Alguém já pegou as coisas daqui, Dengoso. Alguém já pegou as coisas? Sim. Caramba. Calma. Ai. Ai. Calma aí. Dengoso, o que que tem aí? Não tem nada. Tem nada mesmo? Eu acho que a gente já pegou tudo. Eu acho que a pessoa já pegou tudo. Também acho. Palma aqui, ô Dengoso. Só bem. Vou dar uns blocos pra você também. Eu já tenho blocos. Ah, você tem? Ah, tudo bem então, amigo. Calma aí. Ixi, eu tô com fome. Calma aí. Deixa eu comer comidinha. Anitta, uma pergunta. Quando você não tá com fome? É... Sei lá. Eu não sei. Algum dia, quem sabe. Vamos ver de fora. Eu tô vendo Papai Noel. Eu juro que eu tô vendo Papai Noel. Você viu comigo? Você viu o raio, não viu? Eu vi um raio. Agora eu vi um raio. Ou nós dois tá louco. Ou eu tô... Ou é de verdade. Ô, seu raio! Papai Noel! Vem cá! Eu fui boa menina esse ano. Ah, não acredito. Eu conheço esse cetro. Ah, Dengoso. É o Hermes! Vocês! Oi, Deus, Hermes. Tudo bom contigo? O que o Hermes tá fazendo aqui? Ah, não. Acredito que ele tá aqui de novo. Não acredito. Ai, não. O Hermes... Ô, Hermes, o que você veio fazer na Terra? Te matar. Por... Pra que você veio matar eu? Você tá no meu caminho. Deixa que eu ajudo. Não! Você quer... Ô, servo! Você poderia, né? Facilitar a nossa situação. A gente tá sendo ameaçado pelo Hermes. Ah, tá bom! Vamos matar... Ô, calma. Você vai matar nós. Você vai querer morrer? Mas por que você vai matar nós? Porque vocês estão no meu caminho. Já disse. Ah, porque vocês estão no seu caminho. Ai, pode passar, então. Tchau. Ah! Como assim? É, eu vou embora. Eu vou sair correndo, é isso? É, eu também. Volte aqui, volte aqui. Não, volte aqui. Ô, Dengoso, eu acho que não vai... Tô mandando. Eu acho que correr... Tô mandando? Tá tirando? Eu acho que correr do Hermes dá muito certo não, Dengoso. Bato nele. Se quiser, eu marro. Não, ô, seu Hermes. Não, fala, fala. Tá, tá querendo morrer, não, tá? Calma, calma. O meu servo, ele fez isso sem querer. Fez isso sem querer. Ô, Dengoso, quieto. Para, Dengoso. Ô, seu Hermes. Não, agora fala sério. Por que você veio aqui? Ah, por que não? Oxi. Você é um mero deus de bosta, né? Ah, só porque agora eu tô sem meus poderes total, né? Por causa disso que eu não tenho tanto poder, tá? Eu já sei. Invocação. E aí? E aí, seu Hermes. Como é que você vai? Você acha que você pode... Só tiver velocidade e sair correndo. Oh, parece que alguém tá sem velocidade. Alguém não tá conseguindo correr, não é mesmo? O que aconteceu? Hã? O deserto não me favorece. Eu tô percebendo. Oh, tem... Tem uns bichos batendo no Hermes. Ele corre um pouquinho e... Ai, meu Deus do céu. Eu não tô acreditando nisso. Por que... Meu Deus do céu. Vai, Dengoso. Vai, Dengoso. Vai, Dengoso. Ai. O quê? O que aconteceu com o Hermes? Eu acho que ele foi tão rápido, mas tão rápido, que ele sumiu. Ah, eu percebi. Eu vi que o Hermes voltou. Não, mas Hermes, fala sério agora. Por que você veio aqui? Eu já disse que não te interessa. Eu sou um Deus. Eu não tenho essa. Eu sou um Deus do céu, que eu mato todos. E mate você também. Então, é que eu não tenho como... É matar. Eu tô com vontade, porque eu não aguento pra ficar do lado desse cara, não. É que eu não tenho como eu fazer isso. Eu não tenho como eu matar eles, entendeu? Tá. Continuando a nossa história. Ó, Hermes. Se você veio me matar eu por causa que eu fui expulso de lá, alguém me expulsou e não fui eu que pulei de lá. Você sabe o que me expulsou do Olimpo, por acaso? Um cara bem inteligente, né? Ah, um cara... Pelo que eu sei. Um cara bem inteligente? Ah. Oxi, a gente é... É, não era amigo? Desde quando? Oxi, a gente é Deus, né? Mando normal? Ha, jamais. Você tá louco? Eu não sou um mano normal, eu sou um Deus. Só que eu não tô... É, cadê o seu poder? Vai, vai, voa aí. Vai. É, é, então... É que voar eu tô impossibilitado por enquanto, mas é porque eu vim pela terra e eu tô meio fraco, entendeu? Alguém tirou meus poderes, eu não sei quem, mas... Sei lá, né? Alguém tirou. Mas, olha só. Se você quer enfrentar nós, a gente não vai deixar você matar nós não é baratão não, né, Deigoso? É? A gente... O que que um servo e um humano normal vai fazer? Não, a gente... Então, seguinte, seguinte... Vai cá, vai cá, vai. A fraqueza dele é comida, entendeu? Então, se você queira, você pode... Licença. Oi. Ai, ai, comida! Ai, gostoso. Obrigado. Servo inútil. De nada, agora me deixa vivo, por favor. Eu vou que ela ir embora. Ô, me ajuda. Cara, cara. Ô, Deigoso, eu prometi pra você que se você me ajudasse, a gente ia voltar pra lá e eu te dar poderes. É, mentira. Ele não tem nem poderes. Imagina ele te dar poderes. Hum, eu acho que já sei de qual lado eu vou ficar. Se não me bata! Ai, ai! Calma, 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 calma! Ai, meu Deus do céu! Calma, calma. A gente pode negociar, eu posso falar pra você o que que aconteceu? Eu juro, pra você. Ó, eu... Eu, rapidinho, rapidinho, eu tiro a velocidade, tenho comida, tô com fome. Ô, eu... Toma. Me diz uma coisa. Ô, o senhor Hermes, por acaso, deixa eu falar pra você. Por que que você tá com essa roupa de Papar Nau que eu não entendi até agora? É meu servo inútil. O que que tem no seu servo inútil? Ele me entregou essa roupa. Ah, ele entregou essa roupa aí. Por quê? Você chegou aqui pelado? É porque eu desci a terra. Ah! Ah, entendi, aí tinha que ter um corpo. Você tem olho verde, nossa, tá bonito. Mas é que eu sou conhecido como guia. Ah! Entendi. Entendi. Não. O que que você tá rindo? Ah, que... Ah, é seu cetro, é verdade. Ele não parece... O que que você tá rindo? Ah, nada, nada. Você trouxe meu cetro, que tá afirado meu cetro pra mim, não? Ai, pá. Sabe o que que aconteceu com o seu cetro? O que que aconteceu? Foi quebrado. Tá. Eu acho que Zeus também não tá muito feliz com você, não, amigo. É porque eu, um deus, tô conversando com um humano, né? É por isso. Eu já falei que eu não sou humano e você sabe disso. Ah, claro. Então prova. Vai. Opa, quebrado. Cala a boca. Cala a boca, servo. Olha só. Poderes. Pá! Tá vendo? Esses são meus poderes. O que que você achou? Que coisinha mais barata. Olha isso também. Fogo! E agora? Hã? Não, por favor. E o meu servo? Cadê a novidade? Ah, ah. Essa porcaria de zumbi de novo. Ah, ah. Cadê a novidade? E agora você tá sem sua armadura também. Como é que você vai matar eles? É só eu colocar de novo. Ah, droga. Essa roupa aí pra panar é ruim aí. Ah, 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 ah. Ah, o deus da velocidade tá preso. Ah, calma aí, calma aí. Eu sumo e volto em um minuto e você nem vê. Olha. Ai, meu Deus do céu. Coitadinho. Você tá muito devagar. Pelo amor de Deus. E ficou preso de novo com o meu servo. Ô, amigo. Ô, eu acho. Ô, o senhor. Ô, Gui. Como você quer ser chamado. Eu acho que você não tá muito bem na fita não. Tira daqui agora. Tá, eu vou matar meus servos aqui. Calma, servos. Só não vou matar esse daí porque... O quê? Ai. Tá machucando. Calma. Obrigado. Pronto. Ô, 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 ô. Então tá. Olha só. Ô, ô, senhor. Ô, Emmy. Se você quiser, tal, se juntar na nossa jornada, assim. Porque eu tava precisando de uma ajuda, né? Ah, que aparece, né? Quem que você vai me dar? Eu te dou... Ó, você tá percebendo que o Zeus não tá muito feliz com você, né? Você tá vendo que tá soltando raio até em você que você tem que correr. Eu vou falar pra você, eu acho que não é o Zeus não. Eu acho que ele tá tão rápido, mas tão rápido, entendeu? Que o raio tá meio que, tipo, tá sendo atraído por ele, entendeu? O raio tá sendo atraído por ele? Tipo, quando você corre muito rápido, não sei se você já viu a série de um cara lá. Quanto mais rápido você corre, mais raio chega perto de você. Olha só. Então você pode ver que quando ele corre, você vê uma luz, tipo, atrás dele. Corre. É verdade. É uma espécie de raio, né? Aham. Ah, então aquilo ali eu acho que é o poder dele. Não pode ficar parado por muito tempo. Ah, tá. Ah, eu saquei. Ô, olha só. Eu vou recuperar meus poderes. E Hermes, quando eu recuperar meus poderes, você sabe que eu vou ficar um dos deuses mais fortes. Ai! Por que você tá convendo em mim? Pra você ficar parado. Tá. Tô parado, tô parado. Quando eu recuperar meus poderes, eu vou ficar um dos deuses mais fortes. E aí, a gente pode se juntar e ser muito forte. Junto. Me fala aí, como que você vai conseguir? Ah, ah, é, é, eu descobri que tem um livro que vai recuperar meus poderes. E eu preciso só fazer as coisas, mas é meio difícil. Ah, então você vai fazer o seguinte, você vai procurar um livro de conto de fada, né? Porque isso não existe, não. É, eu tô falando pra você que existe. Ah, e eu vou ganhar o que com isso? Você vai ser o deus maior. Pera, pera aí. O impossível acontecer, você vai ser o melhor deus. E eu vou ser o quê? E você vai ser o... Melhor que você, porque eu vou te derrotar. Não tem tal de presidente? Você vai ser o semi, entendeu? Você vai ser o semi melhor deus. É só pra te avisar, não é semi-presidente não, é vice. É vice, você vai ser o vice, você vai ser o vice supremo deus, entendeu? Ah, claro. Eu que tenho poderes, você é o humano de bosta e eu vou ser o semi, né? Agora eu sou o humano de bosta. Se tu me obedecer, fazer o que eu quiser, talvez eu aceite você ficar cheirando o meu chulé. Dengoso, Dengoso, vem cá, pedi. Vem cá. Fala, amigo. Eu tô achando que não era muito bom de cair esse negócio, não. Porque eu sou o deus, ele tá querendo me subestimar, assim, desse jeito? Eu tenho uma ideia, eu quero saber uma coisa. Ô, senhor da velocidade, você pode me dar alguma coisa pra eu ter velocidade também? Não. Não? Não, pra isso você terá um grande, grande, grande... Tipo, faz um raio cair na minha cabeça, eu quero ter poderes, faz um raio cair na minha cabeça. Ô, Dengoso, não é aquela série lá, aquela é o... como é que é? O Frasch? Sai. Como é que é? Olha, ô, 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 Servo, se você aceitar, assim, me seguir, eu posso até tentar fazer um treinamento, a gente pode assinar uma coisa dos deuses e talvez, sabe, você pode ganhar um pouquinho de velocidade, sabe? Ah, gostei. E aí, o que você tem pra me oferecer? Ah, eu vou te somar em um deus super poderoso na hora que eu virar deus de novo. Mentira. E se eu virar deus de novo? Eu vou virar deus de novo? Eu tenho quase certeza disso. E se eu... Eu não tive uma ideia. O quê? Ai, olha só, eu já tô cansado dessa brincadeira. Ó, eu não ligo pra um merda de um servo e um... e um... e um omaninho normal com truque de magia, né? Ah, 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 eu não sou... eu não sou omaninho normal, eu tenho poderes, tá bom, meu querido? Invocar um zumbizinho, ah, pelo amor de Deus, né? Me poupe. Ai, 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 tem um bicho em mim! Ai, tem um... oh, eu sou um bicho asqueroso! Ai, que piada. Você podia aceitar a minha jornada, né? Pra gente ser amigo. Não, não, valeu, tchau. É sério isso mesmo? Eu tenho gozo. Eu tenho gozo. Sério o quê? Eu tô vendo que isso não deu muito certo, essa amizade com ele. Ah, ele voltou! Ah, eu sabia! Eu sabia que ele ia precisar de mim pra isso. Oh, tá vendo? Eu sabia que você ia aceitar meu pedido! Olha só, eu tenho uma coisa. O quê? Eu queria... eu queria alguma... Algum... Eu queria alguma coisa que me soberanisse melhor, sabe? O quê que você queria? Eu tenho... eu preciso encontrar um livro antigo. Que livro? Não lhe interessa. Ok! Eu preciso encontrar um livro antigo. Aham. Onde tem um super cajado que é o tipo... O superior a esse. Ok. Porque esse aqui é como se fosse uma cópia. Eu tô percebendo, porque eu vi que o senhor era bem melhor que esse daí, mas tudo bem. Ó, se você quiser, eu posso ajudar você. E aí você me ajuda a se transformar de volta em um deus. E eu te ajudo a fazer isso, o que você acha? Tu vai... tu nunca vai virar um deus. Não, eu... Confia, confia no pai que é que consegue sim. E o meu servo, o que a gente faz com ele? Ah, isso aí nós pega aí em terra, na terra e pronto, deixa aí. Ah, mãe, eu tava do teu lado, amigo. Ó, eu vou... Tava. O servo do teu lado. Eu vou fazer um pedido, eu vou fazer um pedido pra você, o senhor. Olha só, a gente poderia fazer o seguinte. Poderia substituir ele no seu lugar lá no Olimpo, por enquanto, só pra... Pro Zeus não perceber que você sumiu, né? O que que você acha? O servo do meu lugar. É, mas... Nem que você me mate aqui agora. Aí se alguém perguntar, eu queria... Que impossível. Eu não sei o que eu... Aí se alguém perguntar, eu quero falar com o Hermes. Aí ele fala, não tem ninguém em casa. Entendeu? O que que você acha? Eu posso usar meus poderes pra fazer isso. Então... Ah, boa, boa, boa. Então faz ele ficar rápido. Rapidinho, vai. Que... Eu fazer ele ficar rápido? É, faz ele ficar rápido, não é esse o seu poder? Vem cá, vem cá, o servo de cocô, vem cá. Opa, amigo, vem cá, tô aqui, tô indo. Humano, fica aí. Aqui, ó, me dá, aqui, aqui. Tá, eu não sou... Ensina, me ensina. Fala na minha orelha. Fala na minha orelha. Tá, isso aqui vai ser limitado pra você. Cara, chato demais. Ah, mas pelo menos ele vai saliar. O que? Ele virou rapidinho também? Ah, todo mundo é rapidinho mesmo. Ô, você não quer dar pra mim também esse poder, não? Ô, 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 senhor amigo. Oi. Então, faz assim, ó. Manda ele pro céu, que você vai ficar no lugar dele por enquanto. Vai pro inferno, vai. Calma. Ô, ô, Dengô, você sabe voltar pra lá? Claro. Então vai pra lá, então. Calma aí. Ô, servo. É rapidinho. Olha só. Aí, tá. Agora, olha pra mim. Para, onde que eu tiro esse poder de você? Tu vai pra lá. Tu vai me cobrir de lá. E se tu fizer alguma coisinha, morte. Beleza. Tá bom? Eu acho que isso foi um sim, mas ele tá indo muito rapidinho mesmo. Caramba, o que você dá pra ele essas coisas? Como é que você fez isso? É, eliminar o poder dele. Assim que ele chegar lá, ele não vai ter mais poder. Ah, tá. Ah, beleza. Pelo menos ele vai ter o poder pra voltar, né? Ai, que bom. Agora, pelo menos, eu tenho um deus do meu lado.